Quando os investigados têm informações valiosas, entram em cena a colaboração premiada e o acordo de leniência. Essas medidas podem acelerar ou até mudar o curso de uma investigação. Nós tomamos a decisão em procurar a procuradoria e iniciar aqui o acordo de colaboração. A gente acredita que a gente tem bastante a contribuir. Você pode chamar de colaboração premiada ou delação. O importante é o que significa. O acusado fornece informações importantes e provas que ajudem na investigação e recebe benefícios como a redução da pena. A delação é um acordo firmado no âmbito penal. A principal consequência dos acordos é possibilitar a identificação de outros participantes. Desde o início da Operação Lava Jato até agora, foram fechadas 158 colaborações só na primeira instância. Elas dão força às investigações, esclarecem pontos obscuros, indicam culpados, apontam novos caminhos. Fica muito difícil de desvendar determinados tipos de crime se não tiver a colaboração das pessoas que participam da organização criminosa. São muitas negociações, negociatas seria a melhor palavra, feitas, as escondidas, feitas em situações onde está apenas o corruptor e o corrompido. Se nenhum dos dois nunca falar nada para ninguém, realmente dificulta bastante. E com a colaboração, esses elos da cadeia criminosa vão se rompendo. Uma das maiores delações da Operação Lava Jato, feita por Marcelo Odebrecht, ex-presidente da empresa, foi uma verdadeira aula sobre a prática do Caixa 2 no Brasil. Ele explicou o uso de doações não contabilizadas e não declaradas à justiça eleitoral nas campanhas. Não existe ninguém no Brasil eleito sem Caixa 2. Era um círculo vicioso que se criou. Em seus depoimentos, Marcelo Odebrecht confirmou que fez pagamentos a políticos brasileiros. Um deles teria recebido 23 milhões de reais. Outra delação que teve uma enorme repercussão foi a de Joesley Batista, presidente da Holding JIF, controladora de diversas empresas, entre elas a JBS, dona das marcas Friboi e Seara. Em seu depoimento, Joesley Batista contou como transformou a JBS, uma empresa familiar, na maior processadora de carne bovina do mundo. A empresa cresceu, segundo Joesley Batista, graças aos aportes e financiamentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que eram garantidos em troca de propinas de 4% do valor de cada contrato aprovado no BNTS. Os 80 milhões foi empréstimo, depois 500 para comprar as ações. E que vale a quantos por cento de ação do total? Na época foi uns 12%. Depois, logo no ano seguinte, a gente comprou mais 4 empresas, 3 nos Estados Unidos e uma na Austrália, onde aí já foi um aporte de 1 bilhão de dólares, no ano seguinte, 2008. Não basta falar, tem que provar. As delações precisam ter outras evidências concretas para que sejam homologadas pelo juiz. Tudo que é possível ser levado aos autos para comprovar que aquilo que está sendo dito corresponde à verdade, ou que tem fundamento, tudo isso vem junto. Se o réu mentira o juiz, pode ser penalizado e processado. Se ele quebrar aquilo que ele se comprometeu, porque é um contrato, ele tem que, de acordo com o contrato, ele tem que apresentar as provas. E se ele mentir, ele perde o benefício. Com delações assinadas e homologadas, podem ser recuperados mais de 10 bilhões de reais. É uma espécie de ciclo virtuoso. Na medida em que vale a pena para o acusado, para o investigado colaborar, vale a pena para ele. E isso acaba sendo favorável também para a investigação, para a persecução criminal, automaticamente vão aparecendo novos colaboradores, o Instituto vai sendo mais utilizado, vai ganhando mais credibilidade. Por isso que a partir da Lava Jato, a colaboração começa a acontecer em vários outros processos. A delação foi aprovada há pouco tempo no Brasil, foi por conta de posições na época da Copa do Mundo, depois das Olimpíadas e por conta de muitas mudanças jurídicas que tiveram acontecendo no Brasil. Se isso não tivesse acontecido, nós não teríamos hoje a Lava Jato funcionando, nós não teríamos muitas outras operações em andamento e nem um pouco desses caciques presos. No caso das empresas, é fechado outro tipo de acordo, o de leniência. São as empresas que têm que negociar com o Estado dívidas, devolver dinheiro que foi apropriado indevidamente, para que elas possam voltar a participar daquilo que dá a elas a grande riqueza, que são as licitações públicas, poder servir ao Estado. Junto a Lava Jato vieram frutos, além de condenações e prisões, as medidas propostas pelo Ministério Público Federal contra a corrupção. O assunto está na pauta do Congresso e a AJUF participa dos debates com os parlamentares. Conseguimos o apoio da sociedade, houve uma mobilização muito grande, e a sociedade levou essas 2 milhões e 100 mil assinaturas para o Congresso. Então, essas práticas todas, mas um direito penal negocial, que nós trabalhamos hoje com colaborações premiadas e leniência, levou a Lava Jato em dois anos, pouco mais de dois anos, de quatro doleiros e um posto de gasolina para a atual situação. Impossível estipular uma data para o fim da Lava Jato. Mas se for para salvar o país, o prazo longo não incomoda. Só alimenta as forças para o cidadão honesto, que tem o direito de exigir a mesma dignidade de quem representa o país. Eles estão lá não é para ganhar dinheiro, nem tirar dinheiro do povo. É para ajudar a sociedade como um todo. Eu acho que é o básico. Falta realmente é ter uma consideração com a pessoa que vota, ter respeito, respeitar o nosso pessoal, a nação, e aí ter um caráter, para realmente não pegar no que é dos outros. Eu sempre comparo a Lava Jato como um iceberg. E nós estamos vendo apenas uma ponta desse iceberg. Porque se nós formos ver o valor, até agora, requerido na Operação Lava Jato, do dinheiro desviado, ele não chega a 7 bilhões de reais. Ao passo que há projeções de que nós tenhamos uma corrupção anual de 64 bilhões de reais. Então, o que está até agora denunciado pelo Ministério Público representa apenas 10% da corrupção anual no Brasil. Nós estamos apurando apenas a ponta. Ainda há muito para ser desvendado. Desvendado.